Muito bem, meus amigos, essa é uma televisão Franklin, bem rara, do comecinho dos anos 60. Franklin Philips, fabricada pela Philips. A Franklin foi uma subdivisão da Philips aqui no Brasil nos anos 60. Acho que não só aqui no Brasil, que a gente vê essa marca em outros aparelhos fora do Brasil também. Mas enfim, fabricada pela Philips, década de 60. Valvulada, preto e branco. Essa TV vocês viram aqui no canal a chegada dela já há algum tempo, alguns meses. Trazida pelo Lucas LMR Vintage, que veio aqui também para a gente tentar fazê-la funcionar. Não conseguimos, ela está com o vertical fechado até hoje. E agora vamos fazer esse vertical abrir de todo jeito. Aqui a parte traseira dela, ela tem a tampa traseira original, só não está colocada. Ela está bem bonitinha, o Lucas já fez boa parte do serviço de recap nela, trocou acho que todos os capacitores ou a maioria deles. Mas mesmo assim não resolveu, ela não abriu o vertical. A gente quebrou a cabeça aqui e não encontrou o problema. Eu não lembro aonde que a gente parou exatamente, que pé que a gente parou. O que faz bastante tempo, faz uns seis meses para mais. Então enfim, tem umas coisas guardadas aqui. Parafuso talvez. Eu sei que isso a gente colocou, obviamente, a gente guardou aí. Mas enfim, quando for levar lá para cima, fazer uma análise geral nela, principalmente no vertical. Para ver aonde que a gente parou, até onde a gente analisou o vertical dessa TV. Aqui a tampa traseira dela, como eu falei, fabricada pela Philips. Começa com outro nome, né? Philips do Brasil. Mas você vai ver na frente, é Franklin. Ela tem o resto do esquema rasgado aqui, mas esse esquema dela é relativamente fácil de conseguir. Ela usa o mesmo chassi S7P que a Philips usou. Na verdade é o mesmo chassi, né? Da Philips também. Então não é grande coisa. É um esquema bem comum. Bom, já estamos com a TV Franklin e Philips na bancada. Oh, caramba. Chuta as coisas no chão mesmo. Nossa, eu estou meio desnorteado ainda, porque eu tive que subir isso aqui sozinho. Não tive, né? Não tive. Eu falo com esse de hoje, eu tive que subir isso aqui sozinho. Hoje é sexta-feira à noite, o doidão não está aqui. Eu estou sozinho na oficina. E eu queria trabalhar nela hoje. Então eu peguei e subi ela, porque eu sou um deve mental. Não precisava ser hoje, mas eu queria fazer hoje e subir. Enfim. Voltando. Ai, Senhor. Para que eu faço isso, velho? Vamos. Voltar ao início. Vou dar uma geral nela. Ver onde é que a gente parou. Ah, sei lá. Seis meses atrás. E partir daí. Bom, já virei ela aqui. Isso aqui estava solto. Eu lembro que a gente estava brigando com essa chave. Uma dessas chaves aqui que atua no vertical. Não lembro qual. Isso aqui está solto também, mas isso aqui é só um sensor de luz. Ele mede a luz da sala para poder ajustar o brilho da tela automaticamente. O que eu achei aqui? Um resistor cortado. Eu não lembro de ter cortado esse resistor. Eu nem gosto de fazer isso, na verdade. Eu não gosto de ficar cortando peça e deixando cortada. Normalmente, quando eu vejo uma peça ruim, eu não tenho. No momento eu marco. Enfim. Tem que... Agora eu não sei de onde esse resistor é. Está no pé de uma válvula. Tem que linkar com o esquema aqui. Chassi S7C. Mesmíssima coisa. Até a disposição do painel, né? Dos controles no painel são iguais. Mesmíssima coisa. Vamos lá caçar onde é que vai esse resistor. Interessante que esse esquemário da Eutech, ele traz até os modelos das Franklin. Que é esse R44, não sei das quantas. Os 23TR e 23CR são os modelos que saíram com o nome da Philips. E o R é o modelo da Franklin. Essa eu acho que é 4403, pelo que eu vi. Deixa eu ver. No tubo. Não tem? Tem, mas está todo rasgado. Enfim, é R44, alguma coisa. Bom, esse resistor, ele está ligando na válvula. Que de haste válvula é essa? PCF80. Bom que ajuda bastante. Tem pouca PCF80 aqui no chassi, né? Basicamente tudo que é PCF80. Quando não é válvula de saída. Mas enfim. Pino 3. Não, pino 2. Pino 2 de 1 a PCF80. Relacionado ao vertical, né? Já ajuda. Ai, ai. Vamos ver. Aqui, tem PCF80 em tudo que é lugar. PCF80 no circuito de vídeo. No circuito de FI de som. No circuito do vertical. Tem no sincronismo. Ou seja, tem PCF80. Não estava... Ó. CAG de vídeo. Eu não estava exagerando. Realmente, PCF80 tem tudo que é lugar. Mas deve ser essa. É essa aqui mesmo. Ó. O 5M6 no pino 2. O lado da válvula está ligado. O outro lado não está. O que eu posso dar de referência? É ligado entre os pinos 2 e 7. Tá. No positivo de um capacitor. E no negativo do outro. Eletrolítico. Mas basicamente, ela tem que ligar entre os pinos 2 e 7. É aqui, ó. Positivo de um capacitor. E o negativo do outro. É nesse pino aqui, ó. Nesse terminal. Bem aqui. Agora, lixar e soldar ali. E aí dá para a gente ligar. Para começar a fazer os testes. Eu já vou fazer teste com ela ligada, cara. Não tem muito o que olhar com ela desligada aqui. A gente já revirou. Eu lembro que a gente revirou, revirou, revirou. Ficou, tipo, duas horas olhando aqui. Não encontrou nada óbvio, né? Nada nítido. Então tem que ser teste quente mesmo. Teste a frio. É, teste a frio. Inspeção visual não vai resolver. Mas antes de qualquer coisa, dá uma boa olhada no esquema. Daqui para cá é um circuito vertical comum, o valvulado. O problema é daqui para cá. Por quê? Até o final das TVs valvuladas, até o comecinho das transistorizadas, na verdade, os circuitos de deflexão, principalmente o vertical, eles eram muito instáveis. Tanto que vocês podem ver que a maioria das TVs valvuladas e do comecinho das transistorizadas, elas vinham com ajuste do vertical na frente. Porque você tinha que ficar acertando o vertical toda hora. Caiu a tensão da rede, o vertical sai. Mudou muito a cena, o vertical sai. Você tem que ir lá e acertar. Para resolver isso, a Philips inventou uma modificação na ideia padrão de um circuito vertical. Que é essa parte do circuito aqui, que é um sincronismo automático. Tanto no vertical, como no horizontal. Que é todo esse setor aqui. Você tem um oscilador e você tem a parte de saída. Belezinha, normal, como sempre. Só que você tem um circuito de sincronismo específico para o vertical. Além do sincronismo geral. É como se você tivesse em dois circuitos de sincronismo. Belezinha? Maravilha. A questão que pega é só aqui. Porque daqui para cá é de boa. E o que a gente estava mexendo, pelo menos o último ponto que a gente parou, que eu nem lembrava. Foi justamente no sincronismo que não faz sentido. Porque o oscilador ou a saída não está funcionando. Não tem deflexão vertical nenhuma. Não tem por que mexer aqui. Esse circuito aqui, ele recebe o sinal lá do sincronismo comum, sincronismo padrão. E ele usa como referência um feedback que vem aqui da saída do trafo vertical. Puxa por esse 22K. Volta para cá. Vem um pouco para cá e vem um pouco para cá. Um pouco no catodo, um pouco na grade dessa PCF80 que estava mexendo na outra grade. Grade, né? É. Então, não faz sentido mexer aqui a princípio. Ele não pararia o vertical. O vertical tem que funcionar por si só, por conta própria. Estando esse setor bom, esse setor bom, trafo bom e defletora boa, tem que funcionar. Uma coisa que eu já percebi que eu tenho que ficar esperto com esse vertical é a parte de saída. Por quê? A gente já sabe que os trafos verticais da Philips são bem problemáticos. Tanto de TV colorida, KL1, que eu diga, como dessas preto e branco também. E a questão aqui é a seguinte. Você tem uma ligação para o terra na defletora. Ok. Maravilha. Na mesma linha, você tem um 10 ohms para o terra também. Então, de todo jeito, se você for testar a continuidade do secundário, você vai ter três medições. Então, sempre... Vai ser muito difícil, para não falar impossível, você não ter uma medição de continuidade aqui no secundário. Você tem a defletora. Você tem um 10 ohms, que dá um erro de medida, vamos dizer assim, para a intenção que a gente está tendo. E a gente tem o próprio enrolamento secundário do trafo. Então, eu acho que aqui, eu estou só passando por cima, mas aqui, quando eu for olhar, eu tenho que desligar, eu tenho que isolar o trafo. Eu preciso medir esse 10 ohms, eu preciso medir o secundário e eu preciso medir a defletora. Se qualquer um dos três estiver aberto, não vai funcionar. Bom, olhando por cima, não tem nada nitidamente errado. Então, beleza. Próximo passo, o teste que eu tinha pensado... Ah, também olhei o esquema, não vi nada que pudesse ser alarmante, a não ser essa linha de saída. Já pensei num teste que eu posso fazer, que é justamente em cima desse 10 ohms, né? Uma ponta no terra, a outra ponta nessa linha. Eu tenho que ter 10 ohms, mais ou menos, né? Se os resistores alteram um pouquinho, então, 10, 15 ohms de resistência para o terra, beleza. Abro, eu corto um lado desse resistor e refaço o teste. A gente tem que ter continuidade para o terra, que aí vai indicar aqui o secundário do trafo e a defletora estão bons. Feito isso, eu deixo essa parte em paz e vou para os testes quentes, os testes com ela ligada. Não sei por que eu estou falando teste quente, mas teste a frio, é teste com ela desligada, inspeção visual, testes com multímetro nos componentes, enfim. E teste quente é com o aparelho ligado. Uma ponta no terra. Outra ponta. Vou colocar na escala de continuidade, só para a gente ter o barulhinho. Oh, caramba. Só para a gente ter o barulhinho, facilitar a vida. Bom, ponta no terra, vamos medir. Aqui é o terra, certo? Beleza, 0 ohms. Aqui a gente tem que ter 10, 15 no máximo. Olha lá. Olha o que eu falei. Ela tem 48, cara. Então, de cara... É, não é muito conclusivo. Eu vou ter que desligar o resistor de todo jeito para ver se o resistor... O resistor tem problema, com toda certeza. Porque se ele estivesse bom, teria que medir 10 ohms. Mas ainda não me diz se o trafo e a defletora estão bons. Então, a gente corta esse resistor de 10 ohms do circuito. Vou ter que trocar mesmo, então já vou cortar ele de cá. De qualquer forma, teria que cortar. Traz ele para cá. Ranca ele do circuito. Vamos ver, refazer o teste. Aqui é o terra. E aqui a gente tem... 48 ohms. Então, secundário do trafo está bom. Defletora está boa. Mas esse resistor está aberto. Olha lá. Este resistor está aberto. Cara, foi a única coisa que me chamou a atenção no esquema. Deixa eu tirar o som. Vou tomar diretor Torol de graça. Foi a única coisa que me chamou a atenção no esquema. Porque como é tudo na mesma linha, três componentes de baixa resistência, vamos dizer assim, para o multímetro a gente está trabalhando com resistência, três componentes de baixa resistência na mesma linha é um perigo para a gente passar batido num caso desses aqui. Porque de resto, não tem mais um circuito comum, né? É o único detalhe que realmente chamou a minha atenção. E ainda bem que chamou a minha atenção. Já achamos um problema. Bom, não tem muito mais o que eu fazer agora. Coloquei o resistor de 10 ohms. Coloquei um quarto de watt pelo tamanho. Não deve ser mais do que isso. Olhei no esquema também, ele não especifica. Então, se torrar, se fumaçar, eu coloco um de maior potência. Mas acho que um quarto de watt vai servir. Eu preciso ligar a série de 110. Eu vou ligar ela primeiro na série, depois a gente testa direto. Eu não lembro também como que a gente estava fazendo. Mas provavelmente a gente estava usando a série. Nossa senhora, que dificuldade. O negócio é gigantesco. Ocupa a minha bancada inteira. Negócio desajeitado, viu? Bonita, mas desajeitada. Tomada ruim. Pronto. Liga, desliga. Acho que é o primeiro. Sem me matar, sem tomar choque. Foi. Vamos ver. Não preciso dessa luz por agora. Acendeu tudo. Acendeu. Essa aqui acendeu. Essa aqui está bem fraquinha. Essa PCL85. Se já se dá choque, não lembro. Não. Essa PCL85 acende bem fraquinha. O horizontal começou a funcionar. Estou escutando oscilar. Veio o som. Ela demora. Então, eu não estou nem preocupado em olhar a tela, que ela demora a ligar. E está na série ainda. Até começar a gerar alguma coisa na tela, vai demorar. Agora que está começando a querer vir o som. Deixa eu ver se acendeu a tela. Ou se eu vou precisar ligar ela direto. É. Acho que eu vou ter que ligar direto. Essa aqui ela tem um consumo muito alto. Não adianta botar na série que não resolve. Está no máximo. Está no máximo. Aqui está no máximo. Não, estava no mínimo. E aqui está no máximo. Aqui deve ser o som. Está fazendo barulho no alto-falante. Já abriu? O quê, menino? Tomei até um susto. Já abriu? Ah, que sem graça. Ah, que sem graça. Eu juro para você. Perdeu a graça. Olha, achei que ia quebrar a cabeça. Achei que ia ter que revirar esse circuito do avesso aqui. Entender esse sincronismo. Oh, caramba. Quase que o celular caiu da mão. Entender esse sincronismo automático aqui. Um ponto a ponto, né? Quer dizer, eu sou preguiçoso, cara. Eu só entendo ponto a ponto quando eu preciso diagnosticar. Eu entendo. Eu entendo. Passe. Por cima eu entendo no bloco. Se eu precisar diagnosticar. Ah, eu entendo. Componente é componente. Sou bem preguiçoso, confesso. Mas eu estava ansioso para ter que entender isso aqui. Agora não tem mais. É. É, deu a graça. Bom, seguindo na Franklin. Eu acho que ela está desenvolvendo algum mini vazamento de alta tensão. Até na série. Olha como é que está. Dependendo de como eu deixo o brilho. Olha. Aumenta. Se eu aumentar o brilho. O tubo consome mais. E a tendência é reduzir. Se eu abaixo o brilho, o tubo consome menos. E está alterando o quadro também, né? Não está alterando a série. O brilho da série não muda. Ainda não vou ligar ela direto, não. Porque eu não estou afim de ficar resolvendo vazamento de alta tensão lá por agora. Apesar de que eu não estou escutando barulho aqui, né? É só no alto-falante. Mas enfim. Esse é um detalhe. Outro detalhe, ela não tem sinal nenhum. Provavelmente a FI está parada. Porque eu mexo no seletor. Eu estou com o sinal ligado aqui. Na entrada de antena. Sinal do gerador. E eu não consigo nada. O seletor até dá uma alteração na tela. Mas. Eu não tenho nada aqui na FI. O primeiro sinal de vida que eu tenho é aqui na válvula de vídeo. O primeiro e único sinal que eu tenho é aqui na válvula de vídeo. Agora a FI detetor não tem nada. Nada, 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 nada. Nenhum sinal de atividade. Então eu vou partir daí. Não acredito que seja problema na parte do seletor. Então eu vou partir do setor de FI. Para ver o que está acontecendo aqui. Bom, voltando ao esquema. Nessa TV a válvula de vídeo. Ela distribui o sinal para tudo. Literalmente tudo. Desde a FI de som. Sim, a FI de som sai da válvula de vídeo. Pode parecer confuso para quem está começando a analisar esses esquemas. Mas é bem comum. A válvula de vídeo basicamente amplifica o sinal completo. Depois do detetor. E os circuitos mesmos vão fazendo a separação para o que interessa. O sincronismo separa a parte do sinal que interessa para ele. CAG de vídeo, enfim. CAG de vídeo, se não me engano, separa só uma tensão. Um nível de intensidade. Assim como a maioria dos CAGs. Mas a FI de som passa por essa bobina. Por esse trafinho. Para tirar todo o resto do sinal. E deixar passar só o sinal de FI de som. 4.5 MB. Vídeo. Tem essas bobinas aqui para separar todo o resto do sinal. E deixar passar só o sinal de vídeo. Enfim. É mais prático fazer assim. Você tem uma válvula só. Um setor só para amplificar tudo. E os outros circuitos. A única coisa que eles precisam fazer. É separar o sinal que interessa para eles. Pode parecer confuso. Mas é bem comum de você ver isso. Principalmente em TV valvulada. Transitorizada. Já é mais fácil você ter. Pelo menos um transistor para cada função. Enfim. É por isso que nesse caso aqui faz sentido eu mexer na válvula de vídeo. E ela atuar no som. Até mesmo no vertical e no horizontal. Porque ela vem direto aqui para o sincronismo. Enfim. Daqui para trás. A gente não tem aparentemente nada. Então eu vou começar por esse diodinho aqui. A parte do detetor de vídeo. Porque como eu falei. Assim como a válvula de vídeo passa todos os sinais. Aqui também passa todos os sinais. E é muito comum a gente ter defeito nesses diodos de Germânia antigos. Muito comum. Muito comum mesmo. Abrir o detetor aqui. Como se fosse um módulo. Entre aspas. Vale a pena a gente testar o diodo. Não tem nada nitidamente ruim. Mas eu vou testar o diodo. Como eu falei tem muito problema. E também essas bobinas. Elas oxidam. Por mais que não seja visível. Mas elas oxidam a ponta do fio. Onde me anda com a solda. E aí abre. Para de dar continuidade. É simples resolver. Mas é um negócio que você não vê. Você tem que testar uma a uma. Mas eu acredito que seja aqui no final. Porque como eu falei. A gente não tem nenhum sinal de vida da EFI. Aqui no final do setor. O único sinal de vida que a gente tem. É na parte de vídeo. Que já praticamente na parte final. Do processamento de sinal. Na verdade é a parte final. Mas antes eu vou ligar ela direto. De novo. Para ver o que está acontecendo. Ver se realmente é um vazamento de alta. O que está acontecendo aqui. Que a gente já diagnostica também. Como eu falei. Não dá para diagnosticar. Vamos ver. Estranho. Oh. Fechando o quadro. Sem fechar o quadro. Engraçado. Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Será que é aqui? Será que essa PCL84 está boa? Acho que a primeira coisa que eu preciso testar. Que é o único ponto onde está dando ruído. É. Eu vou testar essa PCL84 primeiro. Porque eu jurava que fosse vazamento de alta. Mas. Não tem nada. Não senti nem cheiro de ozônio. A gente não tem sinal nenhum passando. Nem áudio. Nem vídeo. A gente só tem ruído no áudio. Aqui no detetor não tem nada. Quer dizer. Para frente. Eu só consigo interferir isso aqui. Eu vou trocar a PCL84. Antes da gente continuar. Primeira coisa. Substituir a nossa queridinha PCL84. Acabei de perceber que o Lucas tem a mesma mania que eu de marcar. De botar etiqueta nas válvulas. Essa aqui já trabalhou para caramba também. Olha o que já escureceu a fita. Não tem muito tempo que eu acho que eu marquei essa válvula. Enfim. Detalhes interessantes. Vale lembrar que essa televisão veio do Lucas. LMR Vintage. Por isso que eu estou falando dele. Quem não assistiu o primeiro vídeo. Quando ele trouxe essa televisão. Assiste lá. A gente apanhando para tentar fazer esse vertical abrir. E no fim das contas não conseguimos colocar errado. Não. Ela tem que entrar sim. Ué. O que eu fiz de errado aqui? Que a trava não encaixa. Está até no final. Por que você não encaixa? O travinho. Ah, tá. Ela saiu do lugar lá no fundo. Espera aí. Pronto. Substituída. Vamos. Plugá-la aqui. Eu devia ter um liga-desliga mais fácil, né? Posso puxar aqui. Eu já estou pensando caso dê alguma coisa. É. Tem que desligar geral aqui. Enfim. Vamos ver. Está ligado o sinal. Opa. O sinal está fora do lugar. O sinal está fora do lugar. Ali está ok. Mesma coisa. Não. Nada. O botão do seletor está escapando. Nope. Aqui a tonalidade. Volume. Interessante que ele atua no sinal. O volume. Aqui é brilho, né? Contraste. Parece que tem alguma coisa. Ou será que é só a impressão minha? Não tem som, né? Tão fraquinho. Começar do final, né? Começar na PCI-84. No circuito dela. Agora que eu já troquei. Eu sei que essa aqui está boa. Esse soquete aqui parece que não está muito legal. Tá. Vamos começar no circuito da PCI-84. É. Perdi um pouquinho de tempo com a válvula, mas o problema é o diodo mesmo. É. O diodinho de germânio, o diodinho de detetor está aberto. Está totalmente aberto. Medir ele aqui no circuito. Está dando 1.6 volts de queda dos dois lados. O diodo de germânio tem que dar 0.2, 0.3 no máximo. Cortei o terminal dele. Sem ele estar ligado no circuito, não dá nada. Eu só não sei se o 1N60 vai funcionar bem aqui. Tá. Eu vou deixar ele meio fácil aqui de mexer. Não vou fazer um negócio permanente por enquanto. Se eu ver que ele funciona bem, maravilha. Se não funcionar bem, tem que procurar algum outro diodo. Que talvez funcione melhor. Esse é um OA70, né? Eles são bem antigos mesmo. Enfim, o problema aqui, a princípio, é o diodo. Vamos ver. Deixa eu ligar o sinal de volta aqui. A gente vê se dá alguma diferença. Droga. Esse plug não está confiável. Fica quietinho aí, fica. Troquei o diodo. Não vai ficar assim, tá? Mas é só para a gente poder testar. Como eu falei, eu não sei se o 1N60 vai trabalhar bem aí. Até agora nada. Já veio o som, mas não veio o chiado, né? Indicando que tem sinal. Aquele ruidinho de sempre. E a tela lavada de novo. Aí, eu não sei. É o diodo que não funciona bem aqui? Ou será que a gente tem mais algum problema? Entendeu? Aí que eu não sei. Aí que eu não sei se o problema é o diodo. Vou ter que arrumar um OA70 para colocar aqui. Aqui continua do mesmo jeito. Eu não consigo atuar aqui nessa válvula. No mau contato dela, né? Todos os aqueles que tem mau contato. Então, facilita para a gente isolar o setor. Eu estou desconfiado que esse diodo não serve para cá, não. Um N60. Bom, que ponto que eu estou do reparo? Eu estou com o gerador de RF ligado. Rádio mesmo. Para poder verificar se a AFI está funcionando. E ela está funcionando, porém, com um ganho muito baixo. Muito baixo mesmo. Bom, vou mostrar primeiro o ganho para vocês. Esse é o último estágio. Deixa eu ligar o flash aqui, senão eu não enxergo o pino. Esse é o último estágio. Aqui. E tem as barrinhas bem de leve. Bem apagada. E detalhe que o gerador está todo no máximo. Então, até aqui, já deveria ter barra preta na tela inteira. Mas aqui a gente tem um sinal bem fraquinho. Uma interferência bem fraquinha. Não mexe nem no som. O som está no máximo aqui. O som parece que está fraco também. Mas... Não dá sinal nenhum no som também. Terceiro estágio. Fraquinho. Segundo estágio, se eu acertar o pino. Um pouco mais forte. Mas ainda assim, muito fraco. Para o que normalmente a gente espera ver. E aqui o primeiro estágio também. Se eu acertar o pino. Opa. Ó. Mais forte. Beleza. Só que aqui, cara, deveria escurecer a tela toda de tanta barra preta que tem. Normalmente tem, né? O que esse teste me diz? A FI está funcionando. Os setores estão tendo ganho. Não sei se está correto, mas os três setores estão com ganho. Só que alguma coisa está derrubando o ganho geral da FI. O que é essa coisa? CAG. Poderia tacar direto o CAG? Poderia. Mas eu prefiro fazer isso. Porque às vezes pode ser erro de ganho de um setor para o outro. Que a gente interpreta como CAG. Então é bom fazer esse teste para eliminar a FI. da lista de suspeitos. Pelo menos a princípio, né? E depois ir para o CAG. Agora vamos ao CAG dessa TV. O CAG dessa TV, apesar de ser Philips, não tem muita coisa diferente não, tá? A gente tem duas válvulas que fazem o CAG. Esse é o CAG de FI. Chamado de CAG de vídeo. E esse é o CAG de RF. Chamado de CAG retardado. CAG com delay. Delay AGC, né? Em inglês. E eu achei uma falha. Primeiro eu já achei um ponto estranho aqui. Mas a válvula está polarizada corretamente, tá? Essa tensão de placa está muito baixa. Enquanto a tensão de catodo está ok. E a de grade também, tá? Então aqui a gente pode ter um erro. Talvez nesse VDR, tá? Mas o erro principal está aqui no CAG de RF. Que a gente tem que ter duas tensões negativas. Tanto na placa como na grade. E aqui a gente tem uma tensão negativa muito pequena, né? Ou melhor, uma tensão negativa muito grande. Zero, um volt. E aqui a gente tem zero, três positivo. Tá? Como a gente tem um monte de resistor de mega em volta. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser revisar esses resistores. Para ter algum aberto ou alterado não custa, tá? Esses resistores de valor alto, mesmo quando não sofrem estresse, não precisa ser resistor de placa para abrir e alterar não, viu? Só de serem desses valores altos para alterar é muito fácil. Muito, muito, muito fácil. CAG de RF, que deveria ter menos 0,5 nos pinos 8 e 9. E aqui no pino 8 a gente tem uma tensão alta. Menos 0,15. E aqui no pino 9 tem 0,3 positivo. Isso tá errado. Isso tá bem errado. O problema principal, o ponto de partida tá aqui. Bom, até o momento um diodo de germane ruim, diodo detetor, né? Tá medindo como capacitor, não sei porquê. Provavelmente essa capacitância é das super pontas de prova, né? Mas ele tá ruim, de todo jeito. Um resistor aberto no vertical. Aberto ou muito alterado, né? Não cheguei a medir exatamente a resistência dele, mas quando eu abri a linha e se manteve os 47 ohms, né? Como a gente viu. Eu já tirei ele direto. E aí, obviamente, o vertical abriu. Vamos ver quanto é que ele tá medindo. Tá realmente aberto. Eu acho que essa é a capacitância dessas pontas de prova. E esse diodo aqui, realmente, talvez tenha virado um capacitor. Porque aqui tá bem diferente. Picofarads, eu acho que essas pontas poderiam desenvolver. Mas nanofarads acho muito. Enfim, esse aqui tá ruim também. É só pra gente comparar com um diodo bom, né? É um N60. Novo, do mesmo que eu coloquei ali. Olha só. Aqui ele mede certinho. Diodo. A queda de tensão 0,3. Padrão de germânio, né? A capacitância de 11 picofarads. Então, assim. Até o momento é isso. E eu sigo brigando ainda pra gente fazer essa televisão ter som e imagem. Porém, no meio do caminho, quanto mais a gente apanha, mais a gente vai aprendendo e desenvolvendo manhas pra apanhar menos. E uma dessas manhas que eu estou desenvolvendo é usar o osciloscópio como sonda. Ele tá, acho que na... numa das faixas mais sensíveis. Acho que deve estar em 2 ou 5 milivolts. Provavelmente. Eu já devia ter ligado a TV, né? Vai demorar a esquentar. mas... Ele tá numa das faixas mais sensíveis e passando a sonda aqui na FI eu não vejo sinal nenhum. Obviamente, né? Mas o que me leva a crer é que talvez o problema não seja CAG. Talvez o sintoma do CAG que a gente tá vendo na tensão aqui seja um problema no seletor. E vai fazer sentido pra vocês quando eu mostrar os testes aqui. Essa técnica de sonda, cara até que é bem... Não vou dizer precisa, né? Precisa não é. Mas dá pra você ver sem precisar encostar no circuito se tem sinal passando por ele, né? Ou se no caso um oscilador tá funcionando, enfim. Isso é muito útil em circuito sensível, por exemplo. Um oscilador que você coloca a ponta ele para de funcionar. Oscilador de rádio é uma porcaria pra diagnosticar por causa disso. Aí, ligou ali. Por que ela tá com esse brilho? Aí, foi. Esse brilho, essa trama fechada. Mas, ó, vamos lá. Só do horizontal funcionar, olha aqui, ó. Ele tá captando o sinal do horizontal aqui, ó. Eu chego mais perto do tubo, ó. Vocês verem como isso aqui é sensível, ó. Olha a distância que eu tô do horizontal. Ele tá captando o sinal. Sinal não, né? Mas, vamos dizer assim, interferência o ruído do horizontal pelo tubo. Se eu chegar aqui perto da gaiola de alta tensão, olha ali como é que fica, ó. Enche a tela. à distância, sem encostar. Tá? Claro que pra um circuito como o horizontal, isso aqui é inútil, porque você pode vir e encostar. O horizontal aguenta. Mesma coisa o vertical, ó. Vamos aqui no vertical ali em cima, ó. Chegando perto do vertical, ó. Ó o sinalzinho do vertical ali. Só tô chegando e afastando a ponta da saída vertical. Hoje tá difícil essa molecada gritando aqui no fundo. Tá uma beleza pra atrapalhar o vídeo, mas enfim. E com esse mesmo princípio, eu cheguei aqui nas válvulas de FI, ó. Claro, a gente tem que ter uma certa tolerância porque ele nunca vai ser uma linha plana, nunca vai ter um zero, vamos dizer assim, tá? Até porque o meu terra é uma porcaria. Eu acho que mesmo assim não teria como ter um zero. Então você tem que ter uma certa tolerância ao olhar ali. Mas, ó, chegando perto aqui, não tem nada. Tem nada. Eu afasto da válvula, o ruído do horizontal, a interferência do horizontal aparece. Eu aproximo, não tem nada. Essa é a terceira FI. Na segunda FI, a mesma coisa. Ó, chega a zerar. Eu falei que não ia zerar, ó. Chega a zerar quando encosto na válvula. Primeira FI, zero também. Obviamente os demais, som e afins, vídeo, não vai ter porque não tem o sinal vindo. Aí, beleza. E o seletor? O que eu falei do seletor? Por que eu falei que talvez o indício que a gente está vendo aqui nas tensões seja problema no seletor? Por quê? A gente tem a válvula amplificadora de RF e a conversora, que é osciladora local e mixer. se eu fizer o mesmo teste aproximando a ponta de prova do oscilador, eu estou pegando o sinal do tubo. O sinal do horizontal, que a gente está vendo aqui fora. Está aqui. Certo? O mesmo sinal que eu estou pegando ali, eu pego aqui fora. É o sinal do tubo. Eu estou com mania de falar sinal, mas nesse caso não é sinal. Eu poderia falar até radiação e irradiação. Mas chegando perto ali, eu não vejo o oscilador do seletor funcionando. É que não dá para ter... Se eu tivesse uma câmera aqui dentro, daria para ver o movimento que eu estou fazendo. Mas para cima, estou levando a ponta para cima, mais perto do tubo, para baixo, mais perto da válvula. Vou encostar na válvula e nada. Não tem nada. Deveria ter uma radiação, uma irradiação de alta frequência ali. Se o seletor estivesse funcionando. Então tudo me leva a crer, depois de eu ter revirado toda a FI e o CAG, que o problema é no seletor. E aí complica a minha vida. O problema de seletor complica a minha vida, cara. Que obviamente eu não tenho reposição, ainda mais para um seletor desses. Diagnóstico e reparo de seletor é difícil. Então complica a situação. Não é impossível, mas dificulta muito. Isso vai acabar ficando para uma parte 2. E se tu pede uma parte 2, porque por agora eu não tenho o que fazer. Ainda preciso me certificar de que esse diodo e o detetor está adequado para aqui. Não acredito que esteja, mas é bom ter certeza. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o seletor funcionar. Eu preciso que ele oscile e eu preciso que ele gere o sinal de FI. Do contrário, nunca vai funcionar. Mas como eu falei, isso fica para a parte 2. Belezinha, meus amigos? TV Franklin R4403 de 1962. Revivendo aos poucos, mas ainda tem muita dor de cabeça para me dar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!